Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um tratamento sensacional, super poderoso que age em somente 3 minutos. É a linha IDA 3 da Olenca Cosméticos. Ele é um tratamento que, pra aquela cliente que tem muita pressa, tem a vida corrida, mas ela quer ir pro salão e fazer um tratamento poderoso que deixa o cabelo dela saudável. E eu vou mostrar pra vocês. E a linha é essa aqui. Ela tem um shampoo de lavagem. Então ela tira resíduos, aquele cabelo com excesso de química, com progressiva, ele dá aquela limpada no fio. Então o primeiro passo é o shampoo. O segundo passo, teoricamente é um condicionador de uma ação mais profunda, com ativos de tratamento de alta performance. Então se vocês olharem aqui, ele tem Buriti, Monoi e vitamina B5, que realmente pro cabelo é sensacional. E você finaliza esse tratamento com a Web Mask, que essa máscara, gente, é milagrosa. Então ela vai ter uma ação de 3 minutos. Somente uma hidratação super forte, proteína da seda, o cabelo fica maravilhoso. E o que eu vou mostrar pra vocês é a textura dessa máscara. Olha, é uma máscara que você vê que ela tem uma textura bem densa. Ela é bem consistente, realmente uma textura super bacana pra você trabalhar. Super macia e ela tem esse fator de web, de teia. Então quando você vai aplicar no cabelo, você tem uma aplicação muito bacana. Olha que legal. Tchau. 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 Gente, olha que bacana o resultado aqui do tratamento. Vocês podem perceber, ó, o cabelo fica super macio, um brilho absurdo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha o balanço do cabelo. Olha que lindo. É um tratamento que dá um resultado super bacana. Ele não pesa, ó. Então se você olhar o cabelo, ele tem um resultado que ele entrega justamente... Eu vou mostrar aqui que eu não encontro a luz, ó. Olha que lindo. Ele entrega um cabelo com brilho, ele é macio, continua com o movimento. Então esse aí é o resultado do tratamento da IDA3 da Olenca. Espero que vocês tenham gostado dessa super novidade. Um beijo e até a próxima.